E aí galerinha, beleza? Aqui é o Marano mais uma vez E bom, hoje vamos ver mais um Acriano Desafia, né? Dessa vez Acriano vs Guaski 1, 2, 3 Acriano Desafia Boa, esse sim Aceitando o desafio Eu cheguei aqui, agora eu tenho que rir Me chamou pra duelar, agora você vai cair O cara se acha demais, parece o satanás Te dou um fatality, então conselho, agora sai Tu pode ser marompa, na rima tu se afunda Querendo crescer o braço, acabou crescendo a bunda Te humilho na rima, mano, porque meu rap é arte Tu é tão feio, parece o dinossauro do Acre Dizendo que é marompa, cresce o braço na bronha Mandando a minha rima, agora te deixo em coma Já ganhei, já te humilhei, provei que você é gay Então ficou óbvio, então ficou claro que eu te derrotei O cara não sabe rimar, me chama pra batalhar No rap só faz xingar, que é um conselho, vai estudar Tu pode ser marompa, mas vence, me entende Antes de me desafiar, exercita um poupamento Agora o voa, esse cê vai tomar tapa nessa cara Olha a voz desse viadinho, para de botar A voz passa, gritando todo o forçado Explico nessa conduta Ele tá gritando assim, porque tá com a rola na bunda Quer falar de beleza no rap e eu te dizimo Diferente de você, não pareço viadinho Dá capricho no rap, é um deficiente Miga rima, te espoide, eu tô maquelo Escorrindo, correndo, risco de morte Anime pequeno e você, não tem diferença moço Os dois pesa quase nada, além de ser dois pesos mortos Se sou como um dinossauro, minha porrada te elimina Melhor do que você, uma gazela com anemia Sou tipo peso pesado e você, uma mochinha Ia te chamar de frango, mas tu tá mais pra lombriga Te chamei pra duelar, porque piquei Eu sou retardado pra você ver Até o seu som, sou querendo, tu humilhado Rápido eficiente, o cara não entende Meu rap te esmaga, maguelo, demente Cara de doente, tô sendo sincero Tu participa, falado com miséria Ele é de um tribo, então foi no médio Mas lá mudaram o tipo de remédio Só toma em líquido, agulha não presta Pintando em osso, agulha quebra Não sabe cantar, olha que coisa Tão escuta, um microfone, uma rola na boca Agua esse seu, hoje tu vai perder Quando vira de lado e ninguém mais te vê Não tem pra ceder, hoje tu vai morrer Te ensino a fazer, R.I.A.P. batalha com você É fácil, já que é, tu é tipo um vedita lutando Cara não tem argumento e me chama de viado Grava vídeo sem camisa só para atrair Os mais meus fãs querem ver você Sendo humilhado, massacrado, otário Viado, chora, arrombado Eu vou tomar tapa na cara, na rima Tu não me escapa Quando os machos te pegam, tu fala Que delícia cara Me chamou de magro, agora eu falo pra tu Eu tomo remédio e líquido, toma agulha no cu Quando ele foi se bombar, agora vou te falar Ele aplicou bomba na bunda para os negão gostar Já que tu é o dinossauro, tá em estado de óbito Chegou só a injeção porque eu sou o meteoro Já que tu gosta de xingar, vai um aí pra você Pega esses palavrões, mano, vai se fuder Na tribo dele só tem macho, mas olha que é engraçado Eles praticam, troca-troca, é viado, tá explicado Acreia no teu demente, quer um conselho, se rende Meu flow é surpreendente, acaba com um lugar inexistente Você é todo atrasado, caga e se limpa com o mato Ainda fica humilhado, agora foi esculachado O cara é tão retardado, mas olha que voz explota Parece que tá cantando com o outro e com pau na boca E para de calar, concluir e finalizar Acreia no humilhado, o reinado vai acabar Eu ia até pegar leve, né? Mas, mas... Eu chego mesmo em foco, o bagulho é calado Eu tô sendo vicioso enquanto se chamar que ruim Eu faço a foto supedente, isso mesmo que eu vi Sim, supedentemente ruim E acabar com o arrengado, se liguei com ela Eu não sei atentado, dou a mão, não é certo Mas pode vir maluca, não é modo rio, uma vez Tudo é rio de voz, que a vaga Estou lojando, sou uma máquina de rio E você tá com média Máquina de rio, toca a máquina de merda Eu disse que é meteoro Se escuta uma proposta, disse que meteoro Caia lá e perde bosta Será? Olha aqui, mas eu tô maluca Não dá esse negócio de poporrói Comer a cara gêmeo, quase não é uma mulher Corre em um arrelado, rapazinha, sua cara E você não se foi de pé Seu rap é um lixo, sua rima É nojento, sou pura velocidade Você tem uma aleta, minha rima é potente Doutor que eu escrevo, aplicado na lente Os teorais do rap Isso me deu sorteio, é que a verdade Só foi em pescoço e girafa Cabeça nas mães Verdade e não se faz no resto de verdade Tudo bem que a porra, vou pegar Maluca é bem assim Eu sou bom, você é ruim Deu até pena de você quando aceitou Vim contra mim Te olhando mais de perto Me assustei com a viadade Esse é o que eu te lidei Depois da crise com o crack Pagando de machão Mas na rima te ajoelho E quando não tem ninguém em casa Ele canta É baby baby É um viado desgraçado Que quer pagar de swag E ele sem franja na bunda Porque o namorado pede É o acriano que chega na rio E te acunda Eu vou pegar minha lança E vou meter ela na sua bunda Que eu to ligado Que é disso que tu gosta mano Mas o MC gosta Que foi humilhado pelo acriano Eu humilhado que é tu retardado Está acabado, eu fico ajoelhado Tu abre meu fracasso E tu é empolgado Tu só faz chegar e não é respeitado E calado, o otário E já era terminado Pra mim tu não é oponente adequado Então fica esperto Tu é sumercenex Então vê se vai aprender O alfabeto e tu acelera Mas ninguém entendeu Desiste logo assumir que perdeu Acabou pra você mano Olha o meu flow Todos vão comenta aí embaixo Hashtag o canhão Já tá repetindo Sou rap é um nicho Não tem cor todo Nem vem discutindo Se o menino explico no rap Eu sou hip E hoje acabei com esse menino Não acelerou Pra mim é normal Velocidade de doente mental Se não me alcança Eu não é competente Igual a esse cena Rima é um demente Então é bem assim Então nem tenta Tu é competente Entro em 30 Já te humilhei Nessa acelerada Te meto a porrada Sua vida acaba Sua bicha desgraçada E dessa forma Te humilho Uma loucura Então nem tenta Te ganhei acelerando E ganhei sem base Câmera lenta O atalho é legal Não vou negar Mas tipo Já teve melhores Cara Essa não vou precisar Pensar tanto não Pera aí Rapidinho O Akrana venceu Mas não foi por muito Tipo As rimas dele Pra mim foram um pouquinho melhores Só que ele acabou repetindo Um pouco demais Sobre fazer piadinha Tipo Não sei o que de bunda 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 Ele usou de alguns argumentos a mais Do que o Hugo usou Ele falou mais coisas diferentes Pra poder atacar o outro Então Pra mim Por isso que ele venceu Na voz No domínio Assim da Música Na velocidade Como eles gostam de falar Do flow Pra mim o Hugo foi melhor Só que tipo No geral O Akrana venceu Bom galerinha Se você curtiu esse vídeo Deixa aí embaixo Se inscreva no canal E compartilhe esse vídeo Com seus amigos Porque é graças a vocês Que o meu pequeno exercício Tá crescendo Bom se você quiser sugerir qualquer vídeo Pra poder assistir Pode escrever aí embaixo nos comentários Ou fala comigo no Twitter Arroba o React Brasil Bom galerinha Essa foi a minha reação Ao Akrana vence o Hugo O ESC Mais uma grande desafia Lá do canal Lugar Inexistente Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Fui